Eu não entendo essa lógica. Por que os Samis matariam suas próprias renas? Vou lá dizer o que eu penso disso. Não vai, Elsa. Por cada rena que é morta, tem o que... Não vai, se lembra do que o seu pai disse. Eu não me importo. Eu sei por que estão matando as nossas renas. Então me diga. Estão matando porque nos odeiam e querem atingir nosso ponto fraco. Já estão matando as nossas renas há uns 20 anos, no mínimo. E a polícia nunca fez nada. Na nossa garagem, tem uma caixa com mais de 100 boletins de ocorrência. Por que a polícia não faz nada? Porque nós temos muitos inimigos. Não tínhamos combinado que eu seria o responsável por falar com a imprensa em nome do nosso vilarejo? Só que a gente não tem contato nenhum com a imprensa. Esse é o problema. Como é que as pessoas vão saber o que está acontecendo? Elsa, eu acho bom você saber que, desde que isso foi publicado, eu já... recebi três ameaças. Você tem noção disso? Porque é isso que acontece quando você fala com a imprensa. Está dizendo que a culpa é minha?